E vamos lá rapaziada para o nosso segundo vídeo do dia, explicando para vocês como funciona o novo trabalho de pizzaria e também o novo coletável de spray, tanto como funciona quanto para pegar a roupa especial que eles liberam para a gente, beleza? E começando aqui pela pizzaria, quando você entrar no jogo, você vai perceber que vão ter 3 ícones novos aparecendo no seu mapa, no caso sendo uma pizzaria em Del Perro, outra sendo em Mission Row e a outra sendo em Downtown Vanewood, inclusive se não estiver aparecendo, dá uma conferida de suministração na parte de atividades lá, pode ser que esteja desabilitado, aí você habilita aí que vai aparecer. E aí em cada pizzaria dessas, você pode entregar 5 pizzas, aí depois que você completa as 5 entregas de uma dessas pizzarias, ela meio que fecha, e aí você só pode voltar nela para entregar 48 minutos depois, tá? E aí também é claro que cada pizzaria tem o seu tempo de espera individual, então não conta 48 minutos pelas 3 juntas, dependendo do momento que você terminar cada uma. E aí sobre valores, você recebe 2 mil por cada pizza, sendo que se você entregar todas as 5 antes da barra de temperatura zerar, ou seja, entregar quente na entrega antes que elas esfriem, você ganha um bônus de 10 mil, mais gorjeta, totalizando 20 mil por cada pizzaria, o que dá no caso 60 mil se você entregar de todos os 3 estabelecimentos. Isso a título de curiosidade, essa barra de temperatura dura 10 minutos, tá? E aí por fim, né, para você ganhar outra área especial, tudo que você tem que fazer é só entregar 50 pizzas, ou seja, se a gente fizer uma conta rápida aqui, levando em conta que só dá para entregar 15 e você precisa esperar 48 minutos para voltar a entregar, você vai levar mais de 3 horas para entregar todas as 50, entendido? E quanto ao novo coletável diário, de spray, basicamente ele consiste em cada dia você ter 5 pôsteres para você pichar, que estão em algum lugar do mapa, só que antes disso, você vai precisar coletar lata de spray em algum dos 30 lugares que elas aparecem pelo mapa, e é tipo uma caixa no chão, quando você chega perto e interage, não é a coisa mais fácil de enxergar do mundo, mas enfim, é isso aí. E em relação a dinheiro, cada pôster que você pichar, você vai ganhar 15 mil, e aí quando você pichar todos os 5 pôsteres diários, você vai receber mais de 25 mil de bônus, totalizando 100 mil por dia, e vai liberar o traje do artista de rua, se você estiver completando pela primeira vez. E aí, pra fechar aqui, né, quanto ao local que os pôsteres ficam, eles seguem uma lógica parecida com a dos comerciantes, onde eles mudam todos os dias, e você precisa saber onde eles estão, porque não aparece no mapa igual a pizzaria, então só pra quebrar o galho por hoje, pra vocês pegarem o traje, as localizações de hoje são essa daqui que eu tô mostrando pra vocês agora, beleza? Mas sim rapaziada, acho que é isso, vídeozinho rapidinho mesmo, só pra esclarecer pra vocês aí, como conseguiu os trajes novos, espero não ter esquecido de nada, espero ter ajudado vocês, espero que tenham gostado o vídeo, e meu irmãozinho já sabe né, quer dar aquela moral, só deixar o like, se inscrever no canal, e ativar as notificações pra ficar sabendo sempre que eu postar alguma coisa, e se Deus quiser, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, e um forte abraço.